A distinção já mostrava o seu significado nos memoriais que haviam sido elaborados nas várias instâncias, até culminar no Conselho Universitário. Mas a cerimônia aqui hoje revelou a amplitude da biografia, tanto no plano acadêmico, quanto no plano político, no plano da cidadania do professor Isaac. Que, por sua trajetória, expressa perfeitamente o sentido previsto no estatuto para a concessão do título. A atividade universitária desenvolvida de forma destacada, notável, pelos que podem, enquanto aposentados do NB, receber esse título. E aqui hoje a cerimônia teve tanto mais valor porque estamos no ano jubileu da universidade. Então, a concessão desses títulos é uma oportunidade para que a própria universidade, suas unidades, se revejam enquanto sua contribuição ao projeto da universidade, a sua contribuição no passado e a sua projeção para o futuro. Então, o auditório lotado hoje aqui, com estudantes e um senador da República, ex-reitor, sentados nas escadas, mostrando a alta convergência de representatividade que o professor Isaac traz e que foi alvo dessa cerimônia, dessa homenagem. Bom, para mim é um momento de emoção de receber essa autorga de professor emérito, principalmente nesse ano que nós celebramos 50 anos da UNB. E o que a gente espera é que a nossa trajetória na UNB possa servir de exemplo para inspirar outras trajetórias melhores que a minha no futuro.